Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 24 de setembro de 2022, já peço você que ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Nação, o Alisson, Pedro Henrique, estão botando um monte de nome de jogador dizendo que é um pedido do treinador Dorival Júnior. É mentira, não existe isso, não tem pedido de Dorival nenhum. O processo que estão tentando com Dorival é o mesmo que fizeram com Rogério Senni, treinador que mesmo campeão foi fritado no clube de regatas do Flamengo e tem uma mídia, tem torcedores, não, pessoas que se dizem torcedores, na verdade, divulgando, propagando essas notícias, dando conta de que o Dorival Júnior é amador, a gente sonha com o Neymar e acorda com o Pedro Henrique e o Alisson. O Pedro Henrique e o Alisson estão aí, do Ponte Preta e do Internacional de Porto Alegre. É um absurdo o que estão tentando fazer à beira de duas decisões importantíssimas, tentando criar um ambiente pesado, um ambiente ruim, um ambiente desagradável, principalmente falando em contratações, porque o Flamengo não está pensando nesse momento, tá? Logicamente que a gente sabe que Marcos Braz e Spindel monitoram os jogadores o tempo todo, o ano todo, esse é o trabalho deles, a função deles. Nossa comissão técnica pensa pura e exclusivamente no que está vivendo, né? Nesse momento, e nesse momento que está se vivendo não é período de contratações, e sim duas finais importantíssimas e ainda quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro antes dessas decisões, que os jogadores, eu vou botar o treinamento aí pra vocês verem, os jogadores estão muito empenhados. O Flamengo vai entrar em campo nesses quatro jogos do Campeonato Brasileiro pra ganhar, não é pra participar. O Dorival Júnior deixou bem claro que enquanto tiver chances, o Flamengo vai entrar para conquistar a vitória, pra continuar tentando brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que matematicamente ainda é viável. Então não vamos permitir que fiquem criando situações discípulos de Sormani, né? Tem um monte de gente aí que atua como Sormani atuava, plantando notícias que não eram informações, criando fake news, a verdade é essa, porque quando não é informação, é achismo, e logicamente depois se comprova que não é verdade, é fake news. Então deixando bem claro, pra vocês não estarem dando ouvidos a esse tipo de notícia, que o Dorival estaria pedindo contratações, porque é mentira, o Dorival não pediu nem o Pedro Henrique, nem o Alisson, nem está pedindo ninguém. O foco agora todo é nos quatro jogos do Campeonato Brasileiro e nas duas decisões, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Estamos juntas aí, nação. Fique aí com o treinamento do nosso Megão, os jogadores muito empenhados, dá gosto de ver. Assiste aí. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembrando que pra este confronto teremos seis desfalques por conta dos convocados para a data FIFA e mais dois por expulsão no duelo com o Fluminense, Cebolinha e Marinho. Logo, este é o momento dos garotos do Ninho como Verton, Mateusão, Peterson e Igor Jesus Brilhari. Eles já estão treinando com o elenco profissional desde quarta-feira. Os últimos jogos das seleções, sendo dia 27 de setembro, tudo indica que para o confronto com o Bragantino no Maracanã, que acontece dia 1º de outubro, o nosso treinador Dorival Júnior poderá contar com o time completo. Vem de correr, não deixa correr! Vai embora, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima. Vai embora, vai pra cima. Tem mais disso, Beto. Sai, rapido! Vou bola. Vai vir, Júnior, mais, vai vir! Vai, para trás, cruza aí! Vai, Beto, vai, Beto. Não para, não para. Não para, rochou. Não para, rochou. Forte, forte. Não para, 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 não para